Oba! No vídeo de hoje eu vou te dar 20 opções de trepadeiras com flor que ficam lindas, cobrindo pergolados, fazendo arcos floridos, apoiadas em pilares, conduzidas nos diversos tipos de suporte. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai encontrar uma opção de trepadeira para plantar aí na sua casa, seja na varanda, na área da churrasqueira, na piscina, na casa e praia, porque as trepadeiras trazem um charme todo especial para o jardim. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo ou já cultivei muitas dessas trepadeiras que eu vou citar aqui pra você, então é uma alegria compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência. Trepadeiras são todas as plantas cujo caule não consegue se sustentar na posição ereta sozinho, ele precisa se apoiar em algo. Existem alguns tipos de plantas trepadeiras, eu vou te explicar cada uma delas para que você possa escolher a planta conforme o local e o suporte que você vai apoiá-la. Trepadeiras volúveis são aquelas plantas que assim que os ramos tocam em algum obstáculo, eles se enrolam e vão crescendo em espiral. Elas são bastante usadas para cobrir suportes mais estreitos, arames, cercas, grades, e assim que os ramos chegam no limite do suporte, quando eles não têm mais para onde crescer, os ramos vão ficando pendentes. Trepadeiras sarmentosas são todas as plantas que têm estruturas que se fixam naturalmente, através de gavinhas ou daquelas raízes que compõem toda a planta e elas conseguem se fixar sozinhas no suporte, na parede, no muro, aonde essa trepadeira vai estar apoiada. As trepadeiras tipo cipó são plantas que têm os galhos mais rígios e mais longos e que precisam ser amarradas num suporte para crescer. Depois que elas crescem consideravelmente, os galhos ficam mais arqueados por conta do peso das folhas e das flores. E são trepadeiras que, tendo um suporte para apoiá-las, elas conseguem atingir grandes alturas. Arbustos escandentes são todas as plantas que têm o caule mais lenhoso e que nascem várias ramificações na base da planta. E aí, para conduzi-las como trepadeira, a gente tem que ir amarrando e conduzindo. A gente também precisa podar aquelas ramificações que se formam lá na base da planta e deixar apenas três ou quatro dos mais vigorosos. E vai podando e amarrando e conduzindo esses arbustos escandentes no suporte que a gente escolheu para cultivá-los. Vamos começar pela minha trepadeira favorita, que é a glicínia, também conhecida como flor da ternura. E é fácil de ver o motivo da minha paixão porque a planta é exuberante, tanto pela cor da flor, pelo formato dos cachos pendentes, quanto pelo perfume. Ela é uma trepadeira que floresce no final do outono, começo de inverno, quando a planta já está sem folhas. Então, fica um bonito contraste da delicadeza das flores com o tronco da planta. Ela é muito perfumada e atrai muitas abelhas. Ela é uma planta indicada para cobrir carramanchões e pergolados. Ela tem um crescimento moderado e pode atingir até 12 metros de comprimento. Quando eu era criança, a minha avó tinha uma glicina em casa que quase dava a volta na casa. Ela era conduzida de uma maneira que ia fazendo esse contorno na casa. Aí, quando eu fui plantar aqui no meu jardim, eu quis fazer alguma coisa meio similar, mas eu não cuidei e a planta foi ficando pesada e derrubou parte do meu beiral. Então, é uma trepadeira que com o tempo fica muito pesada e ela precisa de suportes robustos para apoiá-las. No final da florada, ela já começa a emitir as folhas. Aí, ela fica uma planta bonita, com bastante folhas, uma sombra gostosa, até a chegada do outono, quando ela perde as folhas e se prepara para florir. Ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. E tem uma curiosidade legal da glicínia, que ela é uma planta muito longeva. Ela pode viver até 100 anos de idade. A segunda trepadeira com flor é o sapatinho de judia, uma planta muito linda, delicada, que floresce em cachos em tons de amarelo e vermelho terroso. Ela fica linda plantada em carramachões ou pergolados mais altos para que a gente possa admirar os cachos pendentes. Eu recentemente estive num hotel que tinha um pergolado comprido ao lado de uma piscina e a gente caminhava embaixo desse pergolado e os cachos da sapatinha de judia pendentes para a gente apreciar. Fica muito delicado, muito bonito. Ela é uma planta bastante visitada por beija-flores e ela prefere o clima quente. Ela deve ser cultivada no sol ou na meia sombra. E como eu disse, ela prefere o clima quente. E eu aqui em Curitiba, com muita dificuldade, consegui cultivar um pezinho de sapatinho de judia. E quando ele estava um pouquinho maior, que ele já estava assim rolando numa grade, já estava emitindo algumas flores, o meu pai sem querer, quando foi cortar grama, cortou o pezinho e ele nunca mais brotou. Então ela é uma planta difícil para ser cultivada nas regiões de clima frio. Ela prefere o calor. Vamos ver se eu me animo para plantar mais um sapatinho de judia futuramente. E agora uma trepadeira nativa aqui do Brasil, que tem flores numerosas em formato estrelado, numa cor azul arrocheado. E é a Petreia, também conhecida como flor de São Miguel ou viúvinha. Ela fica mais ou menos de 3 a 5 metros de altura e ela fica linda, amparada em muros, em grades e em pórticos. Ela prefere as regiões de clima mais ameno e regiões de altitude. Recomenda-se que após a florada seja feita uma poda na planta para estimular novas brotações e floradas mais abundantes. Ela também precisa ser adubada. É indicado utilizar um esterco bem curtido no final do verão e um adubo para florada, um 4148, que é um adubo rico em fósforo, no início da primavera. Ela multiplica-se por estaca, mas ela tem um difícil enraizamento. E também por sementes. As sementes são levinhas, delicadas, elas não precisam ser muito enterradas. Basta a gente deixá-la na superfície, dá uma leve apertadinha para fixá-las e elas possam germinar. A germinação acontece mais ou menos entre 30 e 60 dias, mas é uma trepadeira lindíssima numa cor azul arroxeada. A quarta trepadeira é o jasmin dos poetas, que tem florada abundante e muito perfumada. Ela floresce no outono e inverno. Os botõezinhos são rosados e quando a flor se abre, ela é branca em formato de estrela. Ele cresce muito rápido e se enrola no suporte que ele encontrar. Quando ele não tem mais aonde se apoiar, os ramos vão ficando pendentes. Ele fica lindo cobrindo arcos, pórticos e carramanchões. Eu tenho um jasmin dos poetas no jardim, que eu fiz um arco com cano de PVC. Não sugiro porque esse arco ficou um pouco frágil, mas durante a florada ele ficou lindo e coberto de flores. Ele prefere regiões de clima mais ameno e deve ser cultivado a sol pleno. Recomenda-se fazer uma poda em qualquer época do ano para retirar galhos e flores secas ou doentes. E a gente precisa sempre cortar os galhinhos que se formam na base da planta, meio laterais e deixar apenas os mais principais. A Sete Léguas é uma trepadeira de flores cor-de-rosa que floresce principalmente na primavera e no verão e tem esse nome por conta do seu crescimento muito rápido. Os seus galhos são flexíveis, são fáceis de ser conduzidos e quando a planta é novinha a gente precisa ir amarrando no suporte e conduzindo os seus galhos. Ela pode chegar a 10 metros de comprimento. É preciso também a gente ir cortando os galhos que se formam na base da planta, laterais aos caules principais, para ir formando um tronco mais limpo. Ela fica linda cobrindo carramanchões, pergolados e arcos. Eu já estive na entrada da minha loja e ela formou um arco na entrada muito bonito e florido. Ela pode ser cultivada em todo o país e ela tolera climas frios. Ela não pode ser plantada próxima a telhados, porque os seus galhos são bem invasivos e eles vão entrando em qualquer espaço que ele encontrar. Então é uma trepadeira que pode trazer prejuízo com telhados e calhas. Ela precisa ser cultivada a sol pleno, regada regularmente e podada com frequência para controlar o seu crescimento. Essa outra trepadeira é uma planta nativa aqui do Brasil, muito conhecida, e é a boganvilha. Também conhecida como primavera, três marias e ela floresce abundantemente. Hoje em dia existem muitos cultivares, por isso a variação na época da florada, em altura. Algumas têm espinho, outras não têm espinho, mas todas florescem muito. Elas devem ser cultivadas a sol pleno, podem ser cultivadas em vaso ou diretamente no chão. Recomenda-se podá-las após a floração para estimular novas floradas. E também adubá-las com frequência. Um adubo de manutenção pode ser um adubo orgânico e no início da primavera pode ser um adubo para estimular as flores rico em fósforo, como um 4148. Ela se multiplica facilmente por estacas, que devem ter mais ou menos uns 20 centímetros de tamanho, uma muda saudável e deve ser plantada diretamente no substrato e ficar num local sombreado até que elas enraízem. Mais uma trepadeira linda que pode ser cultivada em todo o país. Essa outra trepadeira é linda, maravilhosa, não tolero frio e nem geadas, por isso eu não tenho uma jade vermelha no meu jardim. Uma planta maravilhosa com inflorescências pendentes, cachos longos de um vermelho intenso que atraem borboletas. É sugerido cultivá-la em suportes altos, com no mínimo 2 metros e meio de altura, para que a planta possa ostentar os seus cachos bem longos. Mesmo quando a planta não está com flores, ela tem folhagens muito densas e formam sombras muito agradáveis durante o ano todo. Ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. Ela não deve ser podada drasticamente, as podas precisam ser leves, porque a jade produz flores nos galhos antigos e nos galhos novos, então uma poda radical pode atrasar a florada. Ela produz sementes protegidas por vagens que são cobertas por uns pelinhos e em contato com a pele podem criar irritação. Outra trepadeira indicada para climas quentes, que não é o meu caso, é a congeia. Uma planta que floresce abundante. As flores são bem pequenininhas, quase imperceptíveis, mas tem brácteas ao redor dela que mudam de cor aos poucos. Vão mudando do rosa para o roxo e depois ficam acinzentadas. As floradas são muito duráveis e por isso são utilizadas também em arranjos florais. Eu mesma já fiz lindos arranjos utilizando a congeia. Ela floresce principalmente no final do inverno e no início da primavera. Deve ser cultivada a sol pleno. Essa outra trepadeira é conhecida por nomes bem diferentes. Alguns conhecem como era alemã, que é como eu conheço, e outros conhecem como trepadeira africana. Então, para não confundir, o nome dela é Sinésio micanioides. Ela é uma trepadeira que dá flores amarelas em pequenos buquês. Ela tem folhas verdes bem vibrantes e ela floresce praticamente o ano todo, mas principalmente na primavera e no verão. Ela tem galhos bem maleáveis, fáceis de ser conduzidos, e ela também pode ser cultivada como planta pendente em vasos e jardineiras. E também ela pode ser cultivada como forração, porque os galhos, assim que encontram a terra, eles enraizam e se espalham. Ela prefere temperaturas mais amenas, sendo muito cultivada em regiões de altitude no sul e no sudeste. Ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. Eu tenho uma era alemã, numa grade que eu queria bloquear a visibilidade para o outro lado. E ela se saiu super bem, ela cresceu rapidamente e dá floradas abundantes. Essa outra trepadeira tem muitas curiosidades, porque ela é uma planta comestível, ornamental, perfumada e muito usada como cerca defensiva por conta dos seus espinhos. O seu nome significa rogai por nós e é a hora pronobis. Ela floresce principalmente no verão e no comecinho do outono. As flores são brancas ou rosadas com o centro laranja e o néctar é tão intenso que atrai muitos polinizadores. E o cheirinho é característico de limão. Fica linda cobrindo pérgolas, carramanchões ou acompanhando muros e cercas. Quando a planta é novinha, ela precisa de ajuda, então a gente tem que amarrá-la ao suporte para ajudá-la no início do seu desenvolvimento. Tanto folhas quanto flores são comestíveis e muito nutritivas. E devido à rica fonte de ferro, elas são utilizadas para combater a desnutrição em regiões de fome, principalmente nas regiões áridas. Elas podem ser consumidas em pães, risotos, omeletes, ensaladas e diversas maneiras. Essa trepadeira deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra e irrigada no primeiro ano após o plantio e depois ela tolera facilmente períodos de curta estiagem. E antes de continuar, eu quero te pedir porque esse vídeo merece. Se você estiver gostando, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Quem ama plantas assim como nós vai amar ver esse vídeo com 20 trepadeiras com flor. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. A Lágrima de Cristo é uma trepadeira muito ornamental com ramagens longas e bem flexíveis que se enrolam facilmente nos suportes ou em plantas que estiverem próximas. A sua inflorescência tem um cálice branco inflado e um centro vermelho bem intenso, mas também existem cultivares vermelho total ou um cor de rosa forte e vibrante. As flores se formam principalmente na primavera e verão. Elas ficam lindas, cobrindo suportes e cercas. E uma vez eu vi numa casa uma Lágrima de Cristo que foi conduzida ao redor de uma janela. Eles foram podando e deixando ela bem densa, somente contornando a janela. E ficou lindo, uma inspiração que um dia eu espero colocar em prática. Ela deve ser cultivada a sol pleno, em regiões muito quentes é melhor a meia sombra. É recomendado cortar ramos e folhas velhas após a floração. Essa outra trepadeira é a alamanda e ela tem cara de praia, porque ela é muito encontrada nos jardins do litoral do país, da onde ela é nativa. Ela prefere o calor, mas ela tolera um pouquinho de frio, ela só não tolera geadas. Eu tenho uma alamanda no meu jardim, mas ela tá num local protegido, então ela tem se desenvolvido bem. Nas regiões mais quentes ela floresce praticamente o ano todo. Em locais de clima mais ameno, ela floresce principalmente na primavera e no verão. É sugerido que após a florada seja feito, a pota de alguns galhos para estimular novas florações. Ela deve ser cultivada a sol pleno e quando a planta é novinha, a gente precisa ir amarrando ela no suporte. Ela tem um látex que é considerado tóxico, então quando for fazer as podas é sugerido utilizar luvas de proteção. A alamanda é uma planta belíssima e que vale a pena ter no jardim. A tomberge azul é uma trepadeira muito bonita que cresce rapidamente e se enrola em espiral no primeiro suporte que ela encontrar. As flores são grandes em tons de azul e de lilás e atraem muitas borboletas e abelhas mamangavas. Ela floresce praticamente o ano todo, mas principalmente na primavera e no verão. Ela tolera frio, mas ela deve ser protegida de geadas. Ela deve ser cultivada a sol pleno e nas regiões muito quentes é mais indicado receber apenas o sol da manhã. Ela gosta do solo mantido levemente úmido, então é preciso ser feito regas regulares. Como ela cresce muito, é recomendado fazer uma poda drástica no final do inverno. As mudas são feitas de estaca e pegam facilmente. Agora eu vou falar sobre a dama da noite, uma trepadeira muito linda e muito perfumada. Ela tem esse nome porque as flores se abrem no final da tarde, permanecem abertas durante a noite e se fecham ao amanhecer. Em dias nublados elas ficam abertas por um pouco mais de tempo. As flores são grandes, brancas, lindas, mas o destaque da planta é por conta do perfume que se espalha por distâncias. Ela fica linda cobrindo cercas, grades, muros e até barrancos. E ela pode chegar a 30 metros de comprimento. Ela não é muito indicada para áreas agrícolas, a menos que a poda seja feita com frequência para controlá-la. Ela é nativa de regiões de beira de rio e represa, então ela aprecia solos mantidos mais úmidos. Ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. Eu ainda não tenho uma dama da noite, mas quero muito. O Cipó de São João é mais uma trepadeira nativa do Brasil com crescimento vigoroso e pode atingir 6 metros de comprimento. Ela é muito rústica, bastante encontrada cobrindo barrancos na beira da estrada. As suas flores são tubulares nas cores amarelo e laranja intenso. As floradas são rápidas e se formam no inverno. As flores são muito utilizadas para decorar festas de São João em todo o país e por isso que ela tem esse nome popular. Ela deve ser cultivada a sol pleno e não é nada exigente em relação ao solo, podendo se desenvolver em solos bem pobres e arenosos. Ela prefere regas mais espaçadas. Essa outra trepadeira vem do México. É o amor agarradinho. Uma trepadeira de crescimento rápido e pode chegar a 12 metros de comprimento. A planta tem gavinhas, então ela consegue se fixar facilmente em qualquer superfície. As suas flores são pequenas, duráveis, atraem muitas abelhas e são em tons de rosa claro, rosa escuro e branco. Ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra e devem ser protegidas de ventos fortes e geadas. Ela floresce principalmente na primavera e verão e a planta já começa a florescer logo após o primeiro ano do plantio. Para fazer mudas do amor agarradinho é muito fácil porque ela se multiplica facilmente por sementes. A trombeta chinesa é uma trepadeira que consegue se fixar nos suportes através das raízes que se formam ao longo dos seus ramos. Ela tem flores grandes em formato de trombeta nas cores vermelho-alaranjadas que se formam principalmente no verão e no outono. Ela é muito resistente em relação ao clima, então ela aprecia o calor, mas tolera muito bem o frio. E ela deve ser podada no inverno, uma poda mais severa para estimular constante floração. Outra trepadeira encantadora, mas agora mais delicada, é a flor de cera, que tem esse nome por conta do aspecto seroso das suas flores. Que se formam em pequenos buquês, em cachos pendentes e muito perfumados ao entardecer. As flores se formam principalmente na primavera e no verão e elas podem ser branco, rosadas ou em outros cultivares de outras tonalidades. A flor de cera pode ser cultivada em vasos pequenos e com suportes mais leves. Muitas vezes elas são conduzidas em arames ou em suportes de madeiras menores. Ela tem um diferencial em relação às outras trepadeiras, porque ela pode ser cultivada em ambientes internos, desde que tenha luminosidade correta, muita luz abundante, podendo receber um pouquinho de sol fraco do começo do dia ou do final da tarde. E a flor de cera tem algumas curiosidades. Ela é uma planta que gosta de ser cultivada em vasos pequenos. Dizem que quanto menor o vaso, mais rapidamente a flor de cera dá flores. Outra curiosidade é que ela não gosta de ser podada, então não é recomendado podar as flores após a floração ou ramos secos. Outra curiosidade é que a flor de cera está acostumada no seu habitat natural a pequenos períodos de estiagem, então recomenda-se suspender as regas na primavera por algumas semanas para estimular a floração. Agora as lindas e perfumadas rosas trepadeiras, que precisam ser amarradas no suporte para que tenham esse crescimento de trepadeira. Existem rosas de muitas cores e elas florescem principalmente na primavera. Elas devem ser cultivadas a sol pleno. No início do plantio elas precisam ser regadas frequentemente, evitando molhar folhas e flores e depois as regas são mais espaçadas. As roseiras precisam ser adubadas com frequência e também podadas anualmente. Elas ficam lindas apoiadas em muros, em grades, em pórticos, formando arcos floridos e perfumados. E por último a trepadeira com a cor das flores mais raras. Ela é considerada a trepadeira mais ornamental do mundo. É a jade verde. As flores são num tom de azul esverdeado característicos da pedra preciosa jade, por isso que ela tem esse nome. As inflorescências são em cachos pendentes muito longos e se formam na primavera e verão. E por esse motivo é indicado que ela seja cultivada apoiada em suportes bem altos para que a gente possa apreciar a beleza dos cachos pendentes e longos. As flores atraem muitos beija-flores e ela deve ser cultivada a sol pleno ou a meia-sombra. E ela não tolera temperaturas abaixo de 15 graus. Por isso eu não tenho uma jade verde do meu jardim. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua trepadeira preferida? Você já tem ela aí na sua casa? Ela é um sonho possível ou impossível por conta do clima aí da sua cidade? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo tão completo com o nome de 20 trepadeiras com flor e ainda um pouco do cultivo de cada uma delas. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá! Legenda Adriana Zanotto